Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de pintura e efeito 3D aqui no canal Fábio Arte Visual. Para você que é novato no canal, se inscreva, ative o sininho aqui embaixo, só ativando você vai estar recebendo aí as notificações do YouTube quando eu fazer vídeo novo, para você não estar perdendo nenhum, ok? E se você gostar, curte aí, deixe seu joinha, compartilha com os amigos para que todos venham a aprender essa arte. Se esse canal tem te ajudado, ajuda outras pessoas também a aprender algo novo aí, arte nova aí, beleza? E o melhor, Jesus quer transformar a sua vida, basta você querer, assim como ele transformou a minha vida, assim ele também quer transformar a sua. Jesus te ama e ele quer te salvar, amém? Agora é o seguinte pessoal, ó. Você vai pegar aí um papel cartão ou um papelão. Aqui eu estou utilizando um papel cartão. Aqui é o seguinte, ó. Eu tirei a medida 28 centímetros de largura, por 31 de altura. A medida é boa para trabalhar aí com a pistola na parede. Se você querer fazer maior, fica à vontade. Esse 17 centímetros aqui é o círculo que vai ficar aqui, ó. Pega o seu compasso aí, ó. Ele vai ficar com 17 centímetros. Então você vai ter que tirar a metade, né? Aqui no compasso, ó. Coloca a medida de 8 centímetros e meio. Ao você fazer o círculo, vai ficar com 17 centímetros, ok? Ó, vamos fazer aqui, ó. Ó, o nosso círculo está pronto, ó. Ele ficou com 17 centímetros. Beleza, ó. E aqui é o seguinte, ó. Eu vou utilizar esse grande maior aqui e esse pequeno, ó. Esse pequeno aqui está com 12 centímetros. Se você querer fazer, isso aí é... Você vai utilizar a sua criatividade aí, ó. Essa parte aqui de fora, eu deixei, ó. Com 21 centímetros por 27, ó. E o círculo, 12 centímetros, ó. Ok? Agora é o seguinte, pessoal. Ó, aqui embaixo aqui, ó. Vocês já observaram aí, ó. Isso aqui é uma cerâmica, ela é bem lisa, ó. Ou você pode utilizar um vidro também para fazer o corte, ó. Um estilete, ok? Depois de recortado, ó, procura recortar certinho, ó. Essa parte você vai utilizar e essa também, ó. Esse outro pequeno aqui, ó. Você só vai fazer se você querer. Pode fazer só pequeno ou só grande. Você vai fazer o tamanho que você querer. Essas bolhas 3D aí na sua parede. Beleza, ó. Aqui é o seguinte, ó. Você vai utilizar ou a pistola, que eu vou usar a pistola, ó. Essa daqui, ó. Essa aqui é a pistola número 5. Da Airprex. Ela é ar direto. O meu compressor é ar direto da marca Schuss. Ok? Você vai fazer com a pistola, ou com o aerógrafo, ou com spray. Com spray. Mas não é spray uso geral não, pessoal. É spray para grafite. Se você na sua cidade não vende, você vai comprar spray para grafite pelo Mercado Livre. Beleza? Agora é o seguinte. Nós vamos partir para a parede aí, para mostrar como faz a pintura aí. Ok? Ok? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o que que eu utilizei aqui ó, foi preto, branco e essa cor aqui é um lilás, só que na imagem aí parece que é um azul, mas não é azul não, é um lilás, ok? Por causa das lâmpadas do softbox, é bem forte, ainda parece que é azulada a cor aí, mas não é azul não, lilás, beleza? E aqui é o seguinte ó, essa estrela aqui ó, esse brilho que eu fiz em alguns ó, esse aqui é o seguinte, esse aqui é um efeito criatividade se você querer fazer aí no seu, ok? Vou mostrar pra vocês aqui uma dica como fazer, só que é o seguinte pessoal, você pode olhar ó, esse não tem ó, não é necessário fazer, mas se você querer dar uma enfeitada mais no seu trabalho, só que esse tipo de serviço que você vai ter que treinar, ok? Vocês viram na imagem que eu colocava a espátula né, e batia com a pistola, você coloca na parede ou deixa aí um milímetro, dois milímetros longe da parede, ou coloca também na parede, você vai bater com a pistola na lâmina da espátula, bateu na lâmina, a tinta vai pegar na parede, bateu na lâmina, o chuvisco vai pra parede, aí vai ficar, aí você vai fazendo ó, faz o reto, forma de cruz, e os dois na diagonal, aí depois você bate com a pistola só no meio, dá aquele efeito de brilho, beleza? E é isso aí ó, só lembrando os material que eu utilizei aqui, pistola, o número da pistola, tinta, cor de tinta, tá tudo aqui na descrição do vídeo, o link do meu Instagram também tá aí, ok? Boa sorte a cada um de vocês que venha ter sucesso aí no aprendizado, só lembrando pessoal, se você nunca trabalhou com pintura, investe em pistola, investe em aerógrafo, investe em você mesmo, por quê? Porque você vai ter uma clientela melhor, beleza? E se você não conseguir de primeiro fazer esse efeito, treina cara, o conselho que eu te dou é treinamento, não é da noite pro dia que você vira um profissional, treina e você vai ser logo logo o melhor pintor aí da sua cidade, beleza? Forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês e não se esqueça, Jesus te ama e quer te salvar!